Lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-l E também todo papel que eu vivi, só vivi pra você, ó meu grande amor Os papéis, os papéis, que eu valendo de brasileiro o samba Foram dez, ou foram meus nomes para contar Meu papel foi de um sem-fé que removeu de campanhas E no céu dos viés, o senhor que tamanha façanha Os de meus pés, sempre dançavam pelas mãos de um pau O invés, faziam tudo para eu começar Se era Deus, eu assumi ao palco a vida e perdão Quando eu era herói, ou não eu, sim ou não Fui pastor, de ovelha negra, branca e sem matiz De lá do campo e também da matriz Eu me fiz seu escravo em papel de senhor Foi amor, foi aí Que eu vi então que tudo que escrevi e também todo papel que eu vivi Só vivi pra você, ó meu grande amor Os papéis Eu me fiz seu escravo em papel de senhor Eu me fiz seu escravo em papel de senhor Eu me fiz seu escravo em papel de senhor